E a gente que tá menstruada toma, a gente que tá menstruada toma, e aí? Pra gente ir com a Raquel e você mora, todas as mulheres que se defendem vão tomar banho porque o tempo tá péssimo, isso aí não foi uma decisão coletiva, foi individual sua. Então a partir de agora, assuma a responsabilidade com os seus atos. Se você achava, alguém achava que era boazinha, amastra a rusa, não é Caio? Então agora, uma pessoa que prejudica o coletivo é uma pessoa de espírito ruim. Então, pra quem vai defender, pra quem vai defender, pela voz de Deus, pela voz de Deus. Vamos se acalmar, vamos se acalmar. Vamos se acalmar, gente, vamos se acalmar. Respeite uma mulher, respeite uma mulher, respeite uma mulher, respeite. Ela já não está bem. Parou, 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 parou. Qualquer já levou. Qualquer já foi? Já foi? Não, não foi. É 24 horas que ela fica sem me lavar. Eu também sou uma mulher. Eu sou uma menstruada. Por culpa dela, 24 horas. Já não já foi. Ela fez um propósito. Não come, fica arrependido. Mas eu, toda da mulher, tenho que arrependido. Ela precisa de... Tem água. Falhaçada. 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 Tem água. Tem água. Tem moção. Tem moção. Tem moção. Por que não cresce pra cima de mulher, né? Por que não cresce pra cima de mulher, né? Sem milagrado, ó! Comra, 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 comra nem proéÁnico! Ele está perto mesmo, Charles. Você é o Manipulador, Charles. Você é o Manipulador. Senhor, é o Manipulador, Charles. Você é o Manipulador. Meu, quer ser que yahir Stephela e precisa passar por Schatzismar. Você que é danificado, não,ds mentioned arrependendo. Você é um homem pulação E se ela tá chorando Ela tá chorando Ela tá chorando Por que cara louca? Por que cara louca? Tá louca? Você xingou a minha mãe? Xinga mais! Você tem mãe? Você tem mãe? Ela xingou a minha mãe Olha aí Brasil! Ela xingando a minha mãe A minha mãe é uma mulher maravilhosa Guerreira